Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal que tá falando com vocês aqui é o Patrick o pai da retração e vamos começar um quadro muito bom novo que é entrada Sniper beleza vamos tentar fazer uma entratinha só e fazer aquele lucrinho maneiro para gente fechado então vamos entrar no gráfico vamos ver que ele tem para gente vamos que vamos vamos para cima sem dó e sem piedade vamos embora então vamos lá galera aqui logo de cá tem um três para um tá vamos ver se o mercado tem uma coisa interessante para gente aqui no outro gráfico a ideia é fazer entrada mais rápido sair mais rápido do mercado para mostrar que ela continua fazendo movimento para baixo aqui eu tenho uma boa zona de retração uma tentativa do mercado de fazer movimento para alto e ele não consegue deixando esse pavio então acredito que ele vai continuar fazendo esse o movimento para baixo e como ele deixou um pavio anterior melhor ainda e além disso eu tenho uma velha de força muito grande vermelha demonstrando força para baixo também tudo indica o movimento de baixo aqui ó então vamos ver se ela consegue acertar o nosso movimento e galera se você ainda não é inscrito no canal se inscreve e aciona o sininho que a gente tem o melhor canal de opções minárias que você já viu na sua vida e outro tem live toda a segunda-feira toda segunda-feira todos os dias às 10 horas da manhã entrada com análise aqui ao vivo para você aprender e ganhar dinheiro junto com a gente você analisar e fizer tudo certinho vamos lá finalzinho ó segura segura desce aí vai 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 coisa linda vai eita glória assim que eu gosto ó entrar do nape com certeza fato linda maravilhosa e vamos que vamos para cima e é isso rapaziada entradinha rápido analisou o mercado ativo atirou e alguém isso aqui é pai da retração se aqui é para sempre de verdade isso aqui é o profeta da press action na bola onde deixa vamos que vamos é isso entrada linda é isso aqui para você tamo junto não se esquece inscrever no canal não se esquece de acionar o sininho e não se esquece que está no melhor canal de opções minárias do mundo valeu tamo junto rapaziada fica com deus e até a próxima tchau tchau